Mandar bem nem sempre é ficar rico, nem sempre é estar esnobando. Mandar bem é fazer o que gosta de uma forma extraordinariamente interessante. Mandar bem, atender bem, fidelizar clientes, fazer com que as pessoas e as casas fiquem cada vez mais belas e mais harmoniosas. Essa é a função do empreendedor, da empresária que muda a vida das pessoas. E hoje, manda bem conhecer a história de Lu Paulino. Talvez vocês não estejam linkando o nome à pessoa, mas quando vocês virem a imagem, é uma pessoa extraordinária. Lu Paulino, obrigado por participar do Mandou Bem. Muito obrigada, eu estou muito honrada com esse convite, estar aqui. Partilhando a minha história de vida com uma pessoa que é pura inspiração, é fantástico. Muito obrigada, Justiê, muito feliz em ter você aqui. Obrigado nós do programa, os nossos telespectadores vão gostar de conhecer a sua história. Lu, como é, como é, como é, primeiro esse nome Lu, e você nasceu em Natal, você é filha de quem, quantos irmãos, conta um pouco da sua história. Pois é, meu nome é Luziane Paulino, né, sou nascida aqui em Natal, filha de Paulino e de Francisquinha, duas pessoas que eu tenho muito orgulho de dizer que sou filha, né, tenho mais três irmãos, uma irmã que é nutricionista, Rosinha, que você conhece muito bem, muito empreendedora, um exemplo também de vida, e tenho dois irmãos, um que mora aqui, trabalha comigo, e tem um que mora em São Paulo, que foi empreender longe da gente, né. Então assim, nós somos uma família, Justiê, de pessoas muito batalhadoras, né. Meu pai sempre nos disse que a herança que ele tinha para deixar para a gente era a educação. Então, na simplicidade dele, porque para você ter ideia, eu vindo de uma palestra sua um dia, a sua história foi assim, uma coisa muito, muito tocante, né. Então eu lembro muito da história do meu pai e da minha mãe. Meu pai chegou aqui em Natal com 18 anos de idade, sem saber ler, nem escrever, né. Minha mãe veio com 7 anos para morar na casa de uma pessoa que adotou como filha de criação. Então foram pessoas que fizeram, construíram a família, indo com 4 pessoas dignas, honestas e trabalhadoras. Então eu tenho muito orgulho de falar isso, né. A veia empreendedora vem exatamente deles dois, porque meu pai trabalhava fora e minha mãe trabalhava em casa para cuidar dos filhos, mas dentro de casa ela arranjou uma forma de ajudar meu pai. Então a minha mãe, ela fazia bolo, ela fazia um cachorro quente que era maravilhoso, ela começou a fazer trabalhos manuais e eu sempre do lado dela, né. Então, muito cedo, ela começou a vender Avon, que era batendo de porta em porta, e eu ao lado dela. Então para você ter uma ideia, a gente saía daqui de Natal cedinho, pegava um ônibus, ia para a Ceará Mirim, descia na matriz de Ceará Mirim, e a gente, de manhã, o lado da sombra era o lado direito. Então a gente descia... E andava só na sombra? Só na sombra, de porta em porta, oferecendo. Quando dava meio dia, uma hora da tarde, a gente estava chegando lá embaixo, né. Então lá embaixo a gente parava, almoçava, muitas vezes as pessoas que nos recebiam em suas casas nos ofereciam almoço. Depois do almoço a gente subia pelo outro lado, que era o lado da sombra, né. Estava sempre na sombra. Exatamente. Quando dava 5 horas da tarde, a gente chegava de volta na matriz, pegava o ônibus de volta para Natal, e quando a mercadoria chegava, a gente voltava para fazer a entrega nesse mesmo roteiro. Eu lembro como era, a gente era vendedor porta a porta, mas não tinha o produto de pronta entrega, né. Não. Você fazia o pedido, depois ia entregar. Exatamente. Eram duas viagens para você fazer, né. Exatamente. E uma coisa que a gente fica muito forte aí nessa sua história, você contando, Lu, é que não importa de onde você vem, né. O que importa é onde você quer chegar. Exatamente. O mundo é muito assim, as pessoas vivem em uma zona de conforto muito grande e elas não entendem que só a zona de conflito tira você da zona de conforto para que você possa crescer. Crescer na zona de conforto é muito difícil, quase ninguém consegue. Geralmente o crescimento se dá na zona de conflito, onde você conflita com você mesmo, você sai daquela zona que você estava parado e você vai buscar outras oportunidades, você vai buscar novos empregos, novos empreendimentos, novas oportunidades para ganhar dinheiro, né. E foi isso que vocês fizeram. Sua mãe se reinventou, né. Exato. Exato. Minha mãe se reinventou e assim, a gente cresceu vivenciando esse dia a dia. Então assim, a gente não tinha nada muito folgado. Graças a Deus nunca nos faltou nada. Mas era tudo muito regrado. Essa veia empreendedora vem daí. Então eu sempre cresci estudando numa escola doméstica, que era uma escola muito elitista, a gente sabe disso. Muitas vezes eu deixava de ir para os lugares porque eu não tinha uma roupa para aquele ambiente. Então eu sempre cresci com essa vontade, né. Eu me lembro que uma vez foi muito interessante, foi uma passagem que me marcou muito. As minhas amigas todas dançavam balé. E eu cheguei em casa feliz da vida. Papai, eu quero dançar balé. Papai disse, não tenho dinheiro para pagar balé porque você não vai ser bailarina. Bailarina, agora se você quiser, eu lhe pago um curso de inglês porque pode ser que mais adiante você venha a sobreviver ensinando inglês. E eu disse, fazer o quê, né? Tá certo, eu quero. Quando eu completei 15 anos, eu terminei o curso de inglês e comecei a ensinar particular. A partir daí, eu comecei a me vestir eu e minha irmã. Rosinha? Rosinha, exatamente, né. Então, assim, desde cedo, comecei ensinando inglês, daqui a pouco comecei a ensinar português, matemática, histórias, eu sempre fui uma aluna muito aplicada. Muito aplicada. Passei no meu primeiro vestibular na Federal, passei em engenharia civil, né. E no ano que eu fiz vestibular, eu me lembro que eu passava a tarde inteira dando uma aula particular. Só que aquela aula particular que eu dava... Você aprendia também. Eu aprendia também, entendeu? É sempre assim, quem ensina, aprende duas vezes. Com certeza. E é uma coisa que eu sempre digo, sabe, Jussiê? A gente poder partilhar, compartilhar o nosso conhecimento é maravilhoso, entendeu? Para que eu quero o que eu sei só para mim? Sócrates dizia o seguinte, os filósofos, eles diziam, ensinar não é despejar conhecimento. Ensinar é você acender a chama no outro. E é isso que a gente faz quando você ensina com esse brilho no olho. Você fala, hoje, quando você está falando em ensinar, o seu olho brilha ainda, né? Porque você fazia uma coisa que você adorava, né? Isso. E aí você lhe ajudou a passar no vestibular na época, né? Vestibular, exatamente. Que era concorrido. Você fez engenharia e... Fiz engenharia civil na UFRN. Durante o curso de engenharia, eu fiz o concurso na universidade. Eu já trabalhava, fui estagiar na prefeitura. Fui contratada na prefeitura. Mas o meu pai sempre dizia, a gente tem que ter o certo. O que muda muito para essa geração de hoje, né? A gente cria a estabilidade. Então, eu fiz o concurso na universidade e passei em 84. Eu fazia engenharia na época, né? E aí, para mim, foi até melhor, porque como eu estava trabalhando dentro da própria universidade, eu saía, assistia uma aula, voltava, né? Então, terminei engenharia e já estava contratada pela universidade, né? Pouco tempo depois, eu fui enquadrada como engenheira. Então, eu já me aposentei da universidade. Passei 31 anos lá. Me aposentei como engenheira. Só que, durante a minha trajetória dentro da universidade, com aquela história sempre de você procurar dar o seu melhor. Porque existe uma mácula muito grande para quem é o servidor público. O servidor público é visto como aquela pessoa que bota o paletó na cadeira e sai. Então, eu sempre fui uma servidora pública que eu queria honrar o meu trabalho, o salário que eu recebi. Então, sem apadeamento político nenhum, eu ocupei os cargos que um técnico de nível superior poderia ocupar. O empreendedorismo, quando é que entrou na sua vida? Eu sei que começou a chama lá na Avon, com a sua mãe, Sarah Mirim. É. E depois de adulta? Mesmo na universidade, eu acupei cargos de direção, que quando, por exemplo, eu fui diretora de material e patrimônio. Quando eu saí dessa função, eu tive um alívio na sobrecarga de trabalho que eu tinha, que era muita responsabilidade. E aí, eu tive a oportunidade de fazer arquitetura. Por isso que surgiu essa empresa de hoje. Exatamente. Hoje, quando você fez arquitetura e você chegou a empreender nessa área, o que deu, qual foi o start que deu para você abrir a loja dessa área? Na época, quando eu comecei a fazer arquitetura, eu já tinha uma pequena empresa que a gente trabalhava com a parte de aço inox. Então, eu fazia guarda-corpo de escada, eu fazia corrimão, eu fazia puxador. E aí, uma coisa foi puxando outra, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de decoração. Tanto que, quando eu fiz engenharia, eu fiz o vestibular em 81. Não existia campo aqui em Natal para arquitetura, porque as pessoas diziam assim, não, eu tenho, não preciso. Eu pego uma revista e vejo e faço, né? Então, eu pensava assim. Isso acontecia muito, né? Demais, demais mesmo, né? O Lu, me diz uma coisa. E aí, você abriu essa empresa hoje, né? Há quanto tempo você está nessa empresa? Nós estamos há 23 anos em Natal. A Milênio? Igual com a Rosinha, com a Nutri Carey. 23 anos. É? Exatamente. 23 anos. 23 anos. Lá também foi 23 anos, né? Meu filho diz bem assim, eu tenho um filho que é advogada. Aí, eu digo que a Milênio, para mim, é uma grande história de amor. Ele faz, mãe, empresa não tem coração, tem CNPJ. Depois, a minha tem CNPJ e tem o meu coração. E tem coração, claro. Tem, tem, certo? Porque tudo aqui... Tem que ter, tem que ter, né? Tudo aqui, Jussi, é feito com muito carinho. É pensado, é... Tudo. Eu vi na recepção, eu vi a pessoa que ficou ságua para a gente. Eu vi que você ganhou já uma flor, uma orquídea hoje. Pois é, no meio da nossa conversa aqui, chega um presente desse maravilhoso. Eu estou dizendo porque eu presenciei, a gente ia começar a entrevista quando chegou aqui uma orquídea para ela, de um cliente que mandou para ela. Quer dizer, isso é bacana demais. O Lu, me diz uma coisa. Qual é o maior sonho da sua empresa? É milênio, né? Milênio. Qual é o maior sonho dessa empresa para você como gestora? Olha, é uma coisa que me realiza muito. Você, quando chegou aqui, você teve a oportunidade de ver que eu estava com dois arquitetos, com uma cliente, né? É a gente ver a felicidade... E todos estão felizes, né? Com você aqui. A gente vê a felicidade tanto do profissional que trabalha com a gente, como do cliente, quando a gente chega lá, levando tudo e transforma o espaço dele. Porque, assim, o advento da pandemia, eu acho que a gente sofreu muito, mas um legado muito importante ficou. Eu sempre gosto, Júcia, de tudo na minha vida eu tirar o positivo, mesmo que seja uma situação mais crítica, mas de alguma coisa a gente aprende ali. Então, as pessoas passaram a valorizar mais o seu espaço, a sua casa, o seu lar. Se você tivesse de começar, você faria tudo de novo? Tudo de novo. Hoje, eu sei menos do que eu vou saber amanhã. Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre em busca do conhecimento. Eu digo que eu estudo 365 dias por ano. Sabe por quê? Eu tenho muitas responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade que hoje, essa pessoinha aqui de Natal, mulher, baixinha, pequenininha, hoje eu faço a curadoria de home decor para um dos maiores importadores do país. E viaja o mundo inteiro? O mundo inteiro. Esse ano, eu já fui para a China três vezes. Sério? Sério. E você desenha, né? Desenho muita coisa. Porque, às vezes, a gente chega, quando você fala assim, China, gente, a gente vai para uma feira aqui no Brasil, os estandes são super bem produzidos. Você chega na China, às vezes você entra em um estande que faz, meu Deus do céu, o que é que eu vou tirar daqui? Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que eu entrei em um desses estandes e eu não gostei de nada. E a CEO da empresa que eu dou essa consultoria, ela disse, Lu, você gostou de alguma coisa? Eu disse, não. Ela disse, ô, mas é um parceiro tão bacana que a gente tem. Aí eu disse, deixa eu me sentar. Eu me sentei, pedi um papel e uma caneta. Quando eu fiz assim, eu tinha uma pessoa que disse, pronto, Chico Xavier vai baixar aqui agora. Mas acredite que ali nasceu uma das coleções que foi o maior sucesso. Nós lançamos agora no dia 31 de julho. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo, sabe, Chico Xavier? Porque você imagina no meio de uma feira com milhões de metros quadrados, porque a feira da Cantão Fé é uma coisa impressionante. Você chega e a sua mente, ela tem que estar muito ativa, você tem que estar com muito conhecimento aqui para você pegar, por exemplo, isso aqui é criação minha. Só que quando eu cheguei lá, não estava assim. Então você tem um ensaio. Você adapta. Adapto. Você se inspira para fazer. Desenho. Ô Lu, eu vou lhe fazer três perguntas. Bem diferente, é pé e bufo. Bate e pronto. Um sonho. Numa palavra. Viver feliz. Deus. Tudo. Vida. Uma dádiva de Deus. Família. Meu porto seguro. Negócios. Empresa. Um desafio. Sempre. Que maravilha. Bate e pronto. Lu, Paulino. Essa manda bem demais. Do Rio Grande do Norte para o mundo. Essa mulher, como eu falei para vocês, está desbravando e mandando muito bem. Eu queria que você deixasse o Instagram da empresa. Nós temos o Millenium Objetos, Millenium com dois L e dois N, arroba Millenium Objetos. Nós temos também o Instagram que é o Decora Mundo, que é um Instagram com inspirações de arquitetura que tem mais de 700 mil seguidores. E o WhatsApp daqui, o telefone de contato? 8-4-9-91-15-9-4-5-4. Pois é. Precisa falar mais alguma coisa? O Mandou Bem é isso. Pessoas que mandam bem. Essa saiu do Rio Grande do Norte e conquista o mundo. Ela manda muito bem. Mas o Mandou Bem é com rápido intervalo. Mas não sai daí porque tem outra história. Olha, que lindo de bom. Valeu! Fardamentos, camisetas, calças-batas e bonés. É só na CB Bonés. Fardamentos, muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar. Sua empresa ou evento é só na CB Bonés. Fardamentos. Ligue 20, 30, 20, 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova. Ligue 20, 30, 20 e venha confirmar. Ou acesse o site www.casadoboné.com.br Lagedos Residência. Um condomínio com espaço que vai te proporcionar descanso, diversão, belas paisagens e momentos inesquecíveis. Playground, espaço pet, espaço fogo de chão, espaço gourmet, churrasqueira, piscina adulto e infantil. Guarita 24 horas. Tudo isso em breve no seu paraíso particular. Na Serra de São Bento. Lagedos Residência. Garanta já o seu lote. WhatsApp 84-988-89-8205. A Clínica HC Cardio possui uma infraestrutura aconchegante com atendimento humanizado e especializado em cardiologia, geriatria e clínica médica. Dispomos também de exames cardiológicos, como ecocardiograma, teste ergométrico e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado e também atendemos por convênios. E para sua comodidade, temos um estacionamento ao lado. Clínica HC Cardio. Cuidando da sua saúde. MC Caixas e Arte em Laser. Decore sua casa ou sua festa com nossos produtos. Cortamos MDF, pinos, compensado e acrílico. Temos cestas e bandejas para aniversário e casamentos. Caixas e artesanatos em barro. Na MC Caixas, tudo em caixa. Mercado Público Velho de Parnamirim, Box 14. WhatsApp, 849197-8996.